E aí, Henrique, Henrique, acalma o jogo, Henrique. É 35, 40? 35? 40? 40? Vai, vai, vai. Eu, 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 meu. Eu, eu, eu. Caralho! É caralho! Tá do seu lado, mano. Aparece, abre aí, Matheus. Já sai do ponte, rapaz. Vai lá, cara, vai só lá, cara. Vai lá, hein. Já sai do ponte, rapaz. Matheus, tá marcando não, cara. Vou jogar. Vou jogar. Vai lá, lá, lá. Vou jogar. Vai lá, aqui, ó. Vai, vai, vai. Que é, pessoal? Que é, pessoal? Que é, pessoal? Cagou? Cagou, cagou, cagou. Vai lá. Vai lá. Primeiro. Posta dele. Ali! 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 . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?